Em um vídeo de integração, as empresas têm bastante informação normalmente para passar. É comum esses vídeos de integração durarem mais de 5 minutos, 7, 8, 10, 15 minutos, 20 minutos. Eu cheguei a produzir vídeos de integração com 20 minutos. Mas tem um detalhe que a gente precisa entender qual é a função desses vídeos de integração e no que eles diferem, por exemplo, de vídeos de treinamento. Isso é importante para que a gente não fique passando informações que não são do escopo de integração. Qual é o objetivo da integração? A integração busca acolher esse novo colaborador. A integração como um todo, não só do vídeo. O vídeo é uma dessas ferramentas que ajudam nesse acolhimento desse colaborador. Um vídeo de integração busca informar, ele passa um panorama para esse colaborador para que ele se situe no que ele pode fazer, do que ele não pode, do que ele espera encontrar dentro da empresa. O que não é o vídeo de integração? O vídeo de integração, ele não é o momento de capacitar esse colaborador para uma atividade específica. Por exemplo, no vídeo de integração, você vai dizer para o colaborador que existe o loto, existe um procedimento para bloqueio de energias. E você tem os cadeados e você tem um procedimento. Mas você não vai detalhar como é que deve ser feito esse procedimento. O vídeo de integração não é o momento para você detalhar e capacitar ele perante o loto. Em um segundo momento, você pode desenvolver outro vídeo sobre o loto, informando qual é o procedimento para que se faça o loto adequadamente. Aí sim, você vai capacitar esse colaborador. Isso ajuda até porque a maioria também dos funcionários que estão sendo integrados, eles não vão ser responsáveis por fazer o loto, por exemplo. Então, você tem alguém da área administrativa, é importante ela saber que existe o loto. É importante ela saber o que é o loto. Para ela ir lá e remover um cadeado, remover algo que vai desbloquear a energia de um determinado equipamento. É importante que a pessoa do administrativo saiba que aquilo existe. Mas o administrativo não precisa ser capacitado. Aí sim, entra num segundo momento, que é assim o treinamento e a capacitação, que é um outro vídeo. Não é o vídeo de integração. Quer saber como sua empresa pode gerar resultados investindo em vídeos? Entre em contato com a Cinemática. Produção de vídeo com estratégia digital.